E o Natal está aí, chegou. Se quisermos festejar o Natal de modo cristão, deverá existir em nós próprios um pastor e um rei. Um pastor que ouve o que as outras pessoas não ouvem e que com todas as formas de dedicação more logo abaixo do céu estrelado. A esse pastor, anjos anseiam por revelar-se e um rei que distribua dádivas, que não se deixe guiar por mais nada a não ser pela estrela das alturas e que se põe a caminho para ofertar todas as suas dádivas ao pé de uma manjedoura. Mas além do pastor e do rei, deverá existir também em nós uma criança que quer nascer agora. Rudolf Steiner